Um viajante solitário percorre o deserto com seu chocalho, enquanto a plateia formada por crianças de até 3 anos observa atenta, quando de repente ele tem uma ideia de criar um jardim, transformar a aridez em vida. O viajante pergunta, o que falta? E as crianças respondem. Terra, e a terra não está lá, mas a criança acredita e compreende e entra nesse jogo poético. O grupo Sobrevento é pioneiro no teatro para bebês, foi fundado em São Paulo há 35 anos. O espetáculo Meu Jardim tem duração de 45 minutos e é destinado ao público de 0 a 3 anos. As apresentações acontecem em espaços não tradicionais. Uma mega estrutura é montada especialmente para eles. As instalações do teatro foram montadas dentro de uma sala de exposições do Museu de Arte Contemporânea. A proposta é acomodar as crianças em volta do palco para que aconteça a magia da interação. Eles prestam muita atenção. Todo mundo que pensa que 30 bebês, 40 bebês juntos choram, mas 40 bebês juntos são calmos, são serenos. Eles não têm nenhuma pressa, eles estão ali. É nesse universo lúdico que a comunicação acontece e as transformações também. Tem a impressão que os bebês sentem muita pena dos adultos. São eles que nos acolhem, que nos vêm para lembrar a gente. Vocês não são assim, vocês precisam de carinho. E eles estão ali para de novo nos trazer a ternura, a delicadeza e a poesia. O espetáculo é de entrada franca. Ninguém paga nada para assistir. Basta fazer a reserva pelo e-mail info.sobrevento.com.br O espetáculo Meu Jardim será apresentado neste sábado, no Marco, às 3 horas da tarde e às 5 horas. O espetáculo Bailarina, do mesmo grupo Sobrevento, e que faz parte da programação do Campão Cultural, será apresentado no domingo, às 3 horas da tarde e às 5 horas, nos dias 10 e 11, às 9 da manhã, 10 e meia, 3 da tarde e 5 horas.